Porque vamos falar sobre um arrombamento. Arrombamentos, na verdade, a estabelecimentos em Campina Grande. Uma das vítimas ficou no prejuízo de mais de 18 mil reais. Zenaide tem informações pra gente. O escritório, ele fica bem aqui na Afonso Campos, com Vila Nova da Rainha. Ou seja, é uma área bem central, inclusive próxima à feira central aqui de Campina Grande. Quem vai dar os detalhes pra gente como tudo aconteceu é o proprietário, o advogado Eric Rato, uma ação ousada e praticada por ele na maior tranquilidade, que causou um grande prejuízo. É um prejuízo muito grande, afeta o funcionamento. Graças a Deus, com o apoio de outro dentista, eu consegui manter em funcionamento a minha clínica. Porque ele levou praticamente quase todos os equipamentos necessários e instrumentos, dos mais caros. Isso aí é um prejuízo quase de 20 mil reais, é isso aí? A gente cogita em torno desse valor, de 18, mais próximo de 18 mil, dos pertences da clínica e do escritório da advocacia, além de outra sala que foi invadida, que pertence a outra empresa, que é um centro estético, que teve 1.500 reais furtados do seu caixa. A forma que ele entrou, ele vem com muita tranquilidade, acessa o interior aqui do prédio, acessa todas as salas, fechou a porta das salas ao sair. Então, mesmo que outras pessoas tivessem visto essa ação, de repente não levantaria suspeita pela forma que foi realizada. Possivelmente uma pessoa que já está sondando a movimentação, que sabe do funcionalismo do prédio. Sabe do funcionalismo, tem as chaves, porque uma pessoa que invade, por exemplo, com uma chave mixa, ela não se dá o trabalho de fechar a porta. Então, essa pessoa, com certeza, de alguma forma, ela conseguiu essas chaves. Chegou pela manhã, sou funcionária, fez a limpeza e você quer perceber que não estava revirada. Ela não tinha sinais de reviramento, como é comum. Simplesmente foi a ausência dos equipamentos.